Galera, eu voltei aqui. Eu tô até com um pouco diferente do dia que eu comecei a gravação, né? Porque é o seguinte, eu tive que encerrar a gravação aquele dia e eu tô com dois saves. Eu dou uma... vou tipo um scout, né? Eu faço tipo um trabalho de batedor no caminho que eu tenho que fazer, porque agora tá ficando mais difícil e estamos no Negminus. Então eu sempre vou dar uma conferida antes da gente fazer uma gravação. Pra eu já, né, meio que... já sabendo o que vai acontecer um pouquinho, pra não passar tanto apuro lá. E infelizmente, né, a gente não pode confiar nessa técnica do Telekinese pra enfrentar o bichão lá, né? Então eu meio que vou ter que inventar uma outra coisa pra gente fazer lá. E eu tava vendo que o Soul Eater dá pra gente utilizar e eu tô sendo Black Mage, infelizmente, e ele só toma dano de magias não elementais, né? Então vai ser bem difícil sem o... o Scat. Eu tô pensando em mudar, talvez, ali. Se a gente passar dificuldades, vamos utilizar o Scat, né? Eu acho que talvez até seria o mais importante. Eu acho que eu vou até fazer isso, inclusive. Eu não quero passar... ó, peguei um War God's Band. Dificuldades, não. Deixa eu ver um que dá pra gente utilizar um Black Mage aqui. A gente pode utilizar a Black Mage com a Friend, porque o... O que eu quero utilizar com ela, que é o Ardor, a gente não vai pegar tão cedo. Então eu acredito que talvez seja um bom negócio a gente tentar fazer isso com ela. Então eu vou... Vamos pra lá e vamos fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou cortar aqui e vou colocar o Black Mage no lugar do Red Mage. Então daqui a pouco eu volto, né? Vou deixar avisado pra vocês que eu vou fazer um pequeno corte aqui. Acho bem importante, bem pertinente falar isso também, né? Então... Até daqui a pouco. Beleza, galera. Já estou aqui... Com ela de Black Mage e Archer, né? Então quando a gente começar lá a batalha naquele lugar... A terceira e última batalha, acredito que seja bem importante a gente colocar ela pra utilizar o Skat, né? Vamos para o Portão Sul. E daí, então, nós vamos pra... Pra Nabreus Deadlands. Ou Salica. Eu acho que é até melhor Salica. Que a gente pode entrar pela parte de baixo ali, né? É, eu acho que pode ser. Vamos por Salica. Uma outra coisa legal também, galera. É que a gente pode ir utilizando o Notch of Rust sem parar. Dá pra utilizar o Notch of Rust lá também. E tem um outro item que a gente utiliza. E quanto mais o Notch of Rust a gente utilizou antes dele, mais ele fica forte. Acho que é o Dark Matter. Tem o Dark Energy, mas o Dark Energy é mais forte. O Dark Energy é fixo, né? Isso aqui, ó. 50 mil de dano, ponto. Dá pra farmar alguns depois. Isso aqui vai ser bom no trial mode ou em batalhas que tivemos as dificuldades, né? Eu não sei se eu tenho esses itens que eu falei pra vocês. Deixa eu ver. O Notch of Rust tem vários. Eu não tenho o Dark Matter, então não tem problema também, não. A gente não dá pra utilizar ele, mas não tem problema não. Vamos tentar sem mesmo. Vou acelerar por aqui. Depois a gente tem que dar uma farmada nesses itens especiais, né? O Dark Energy a gente consegue farmar lá em Serubi Step. E acredito que... Esse Dark Matter também. Vamos parar pra parte sul aqui. Perfection. Beleza, vamos entrar aqui em Necro Hall. Eu tô indo com a Ashe na frente, eu tenho que mudar as gambits delas também. Porque como ela tá bufando a galera, às vezes ela fica usando o buff com tanta frequência Mas que às vezes ela fica pra trás, né? Então eu não gosto que aconteça isso. Pé com dificuldade de andar aqui, né? Time Mage nos bichão aqui. Esquivou, claro, né? Faz mobilizing em geral. Perfeito. Ah, mas eles só vão ficar parando de se mexer? Não, eles vão parar de se esquivar também. Você perde a habilidade de se esquivar. Eu acho que só com o escudo que você consegue parar alguma coisa. Mas se esquivar, você não se esquiva mais. Não, beleza. Perde a habilidade de parry. Se eu dou uma acelerada até lá, eu acho que eu vou ignorar uma galera que sim. É muita gentezinha aqui, né, mano? Aí, dei uma pequena acelerada ali, galera. Por que esses bichos são chatos, mano? E agora? Acho que a gente pode pôr um Wind Slicer Shot, porque eles são fracos a Wind, né? Que chato esse lugar. Esse lugar é onde ficam os campeões de bichos chatos, né? Perfeito. Um Eyeball. Nossa, a... A escurou eles. Porra! Esse bicho só aparece pra fazer isso também, né? Ótimo Beleza, como nós já temos as chaves, né? A gente vem aqui, vai examinar a marca e usar o medalhão da bravura aqui E aí Ele perde, ele não consegue, ele é fraco a Holy O que a gente pode utilizar também é com o Baltirman e o Palauk Ele é fraco a alguns, ele é suscetível a tomar alguns status negativos Então acho que a gente pode fazer isso Ao mesmo tempo que a Ashe vai utilizar um spellzinho nele, né? Doro! Ah! Ah! Doro! Eu tinha os protectos de novo Ah! Beleza Ash, ataca uma vez agora Eu tô louco pra saber quanto você tira desse cara Até agora você não atacou Atira ok Quem tá no nível 3 O que? Sage Parishes, check Realmente é melhor? Não, perde 5 pontos de magia pra ganhar 1 de força Não compensa Ganha vitalidade, mas vitalidade não é importante aqui Sage Zwing é importante A gente pode utilizar aquele outro negócio Muito lento pra utilizar essa cura Putz, velho Olha isso, olha o vacilo Caraca, uma só Tá com o Protect de novo, mano Boa Ele vai utilizar pra sempre essa merda Eu não pensei atenção e não vi que não tinha irritado isso aqui nele É foda Eu acho que é mais lento Com Siles, com Cep Nossa Bem melhor né O Might of Ridge dele não é forte também Ah não, esse ataque é forte é o Trembler Tá aqui com uma técnica Uma dessa que pega nele agora Vamos ver se eu tenho níveis suficientes Errou É galera, não acerta em inimigos Nível médio, essas coisas Nível médio eu não acerta mais Só o nível baixo mesmo Mobilize disable Caraca, velho Errou também? Errou também? Ele não acerta em inimigos Ele não acerta em inimigos Quase Vai matar alguém É isso aqui, mata É bom utilizar bubble, né mano Não dá mole não Na próxima eu vou colocar auto-bubble Na galera, viu Aí Mas galera, lembrando Estamos no game Minus, né Então não tá tão horrível, né A menos um Galera, olha o que eu peguei também Nesse meio tempo Elden Rig Eu tava dando uma testada nele também Tá bem legal Tô indo mais ou menos É legal que tem bastante Tipo, tem o primeiro boss lá da história que você tem que ir Mas tipo, dá pra você explorar muita coisa antes, né É tipo, foi uma voz dos dois meses Tem muita coisa além da tua história Você consegue ficar muito mais forte do que, por exemplo, o cara que quer ruxar a história, entendeu Mais itens O jogo, inclusive Ele te premia bastante por isso também Por explorar as coisas Você fica muito mais forte Você ganha itens muito bons, né Então Isso é bem legal Ele te premiar por explorar as coisas opcionais Que o próprio Final Fantasy XII tem bastante também Poucos jogos hoje em dia tem isso O jogo que eu amo Paixão aí, como é que fala É o meu jogo preferido da reação anterior Um dos melhores que eu joguei Como é que fala De todos que eu joguei Mas não tem premiação boa por explorar Opcional é o Red Dead Redemption Nem RPG, nem nada É um jogo mais de ação e aventura, né Exploração, mas tipo A recompensa por explorar os extras Fazer atividade de caça Essas coisas Te premia muito pouco Eu acho muito Eu acho isso um dos poucos erros dele Ele não é perfeito, né E isso é um dos motivos Outra coisa que eu não gosto muito nele É que tipo Aquela sistema de acampamento lá Não faz diferença nenhuma Se você ignorar o acampamento, cara Beleza, vamos para a segunda Segundo boss Antes do chaos Nossa Aqui, ali, ali, bubble Ali, ali, bubble Gente, antes da luta A gente pode colocar o bubble Para baixo do ataque Após Quando começar a luta contra o boss Tem que colocar acima Eu podia fazer isso aqui também, ó Espera aí Fazer isso aqui para Não sobrecarregar muito elas, né Deixar um outro bubble Bom Luchezinho, né Eu só vim para tirar o MP da gente É um desgraçado, né Só tem siphon, né Fica de MP Muito bom, mano Tá bom É bom não matar muito inimigo Para cá também Que é o seguinte Os... Como é que o nome é mesmo? Os oversouls que aparecem aqui Eles aparecem Ele aparece depois de um determinado Número de inimigos que você matou Ele não aparece por tempo Ele aparece por kills A GAMBIT A GAMBIT atraiu ela para atacar E ela acabou pisando Antes de eu utilizar o float Pega o cu da bunda mesmo, né É, isso Rouba do Baltir Porque pelo menos o MP dele Ele te usa Não é o resto Não é o resto Mano, esse bichinho é chato, hein Perfeito Neninho Um Eterzinho Beleza Esse aqui Se eu não me engano Ele é fraca a água Então a Ashe utilizar aquilo ali É pior Né Ela pode utilizar então Rods não É, eu utilizo a Dragon Whisker E tira isso aqui Coloca a Granal Armor Não, é que ela vai ficar com a MP baixo Né Vai ter que utilizar aquilo ali mesmo Então pelo menos eu utilizo a Log Robes, né Isso Porque ela vai ficar com a MP maior Tá vendo, ó E aqui Bom Eu acho que eu não tenho nada Para explorar essa fraqueza água A não ser a mituna Com a Water Shot A Ather Para quem não sabe Ele Enche o Mist Também, viu A Barra de Mist 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 Hum, esse daí é o Catublepas, né? Parece embaixo do Fury Ok, de praxe, né? Um dispelzinho Não brinca com esse bicho, tá? Isso! Foi bem na hora, cara Nossa, foi certeiro esse Fiz a unirroupar na rua A gente é lisa, hein? Nossa Gacei ele agora, hein? Não pode deixar ele buffado Ele é perigoso, viu? Ele buffado com Bacchuswine É um demônio Perfeito Beleza Galera, agora é o seguinte Como eu expliquei Telex Nessas aqui é inútil Por causa do nosso nível Telex Nessas tem base de acerto De acordo com o nível do Do usuário Então aqui a gente não vai conseguir, infelizmente Então O Baltir aqui vai ser inútil Porque o principal ponto Positivo dele É ele sempre acertar e Foda-se o nível do inimigo Ele sempre vai tirar bastante Né? É um dano constante Mas lá não dá pra atacar A gente vai ter que utilizar Personagens que tenham Soul Eater Soul Eater Ele causa dano também Só que ele sacrifica Cada vez que ele usa Ele sacrifica 20% do HP Máximo dele Não é HP atual HP máximo Se ele tem 5 mil de HP Ele vai perder mil de HP Toda vez que ele utiliza Ah, mas ele tem 3 mil agora Ele tem que perder menos, né? Tipo Seria 600, não Porque é 20% de 3 mil e 600 Não, ele vai perder mil mesmo Porque é do total Não é do atual Golden Axe E aqui, ó Eu vou ter que deixar Healers E a Friend Friend vai ser nosso principal Causador de dano É, eu vou ver aqui também Habilidades Vamos nas técnicas O Balance O Balance também seria bom Aqui, sabe? Balance é muito bom Né? Mas tipo A gente tem que ficar Manejando um Um personagem Pra ter sempre HP baixo Ter que colocar Reverse É, Reverse não Reflect nos outros Então esse é meio chato Não, vamos ver aqui, ó Telecness Solvante Teria O Giltoss também Vai fazer a batalha Ficar cara, né? Soul Eater Muitos tem, ó Ash tem Bash tem Baltir E o nosso amigo Vem Também Como eles ignoram Escudo lá Não dá pra utilizar Ele também O Vem Escudo dele lá Inútil Então dá pra utilizar Vamos ver A Friend Causador de dano Dá pra utilizar É, é bom ter dois meses Vou deixar A Penelo E a É, vou colocar as mulheres A Penelo e a Ash Né? Depois da Friend Deixa Pessoal Usuário de magia Ser Os Participantes Dessa batalha, né? Ser a nossa Party This is the Party Ah, então Galera, voltei aqui Eu tô com a Party Que eu quero Escolher aqui Eu dei um pequeno Pause aqui, né? Não sei se vocês perceberam Mas, enfim Eu tô de mago negro Aqui com a Com a Friend A diferença que é o seguinte Aqui Eu Vou Eu acho que não era nem Bom utilizar Ah, mas enfim Ele não tem nenhuma arma Que busta Né? Como é que se diz? Ele não tem nenhuma arma Que busta Poderes mágicos, né? Então pode deixar assim mesmo A arma que você quiser Eu tô deixando isso aqui Porque se por acaso Ele O boss Ele Ter como defender Os ataques A gente tem aqui Alguma coisa pra se defender, né? A Friend Ela vai ser o nosso Principal causador de dano Ela vai utilizar o Scat Juntamente com o Reflect Na Party Então deixei ela Com o máximo de cura possível Deixei com o Bubble Belt Pra, né? Poder Poupar um pouquinho De MP da galera Ela aqui Eu tô com o Roger Fate Pra bustar um pouquinho Da magia Armaduras místicas também E mais um Opal Ring Eles vão poder curar Normalmente a Party Porque eles tem o Opal Ring Mesmo com o Reflect Neles, né? Então Bora lá Eu não vi aqui Que o Van Não estava com o Mist Cheio De início é bom A gente utilizar o Mist Por quê? Pra dar uma limpada Nos elementais Né? Zandar Marca Medalhão Medalhão Of Might Medalhão do Poder Essa batalha é bem chata Talvez uma das mais chatas Nem precisava enfrentar ele agora Porque Ele não libera licenças Legais Com as nossas classes aqui Mas como eu comecei a Quest Agora eu quero terminar, né? Bora lá Ele é chato, viu gente? Ele rouba o nosso MP Nossa, ele é muito chato, viu? Beleza É Outra coisa que eu queria ver aqui É a velocidade Tenta deixar um pouquinho mais assim Ele tá com Haste e Regen Então a gente não precisa É Causar Isso aqui Pra tirar, né? As Os Buffs dele Pra causar dano Então eu já vou mandar Logo um Quickening No Call Só pegar na galera Vamos tentar aqui Ver o que Fica melhor pra fazer, né? Depois a gente vai mandar Um Dispel nele Ao mesmo tempo Que um Reflect Gamote na Party Se não tiver Você pode castar Reflect Sem Um por um Não tem problema, tá? Apesar de Dos Concurrents Que são as combinações Que é o golpe final Que dependendo do que você conseguir Aqui nos Quickings Vai dar um golpe final No fim, né? Golpe final no fim, lógico Vai dar um golpe Mais forte no fim E apesar de eles parecerem elementais Eles não tem elemento É mais o poder É o nível de força, né? O Black é o mais forte Depois o White Depois o O Gelo, entendeu? Eles não são elementais É só pra você Saber qual o nível Da magia final, né? É tudo não-elemental Isso aqui Eu tenho que ser forte Eu tenho que ser forte E até é bom Porque se fosse um elemento Ia Talvez ia matar Só um elementalzinho Ali no final, né? Se tivesse elementais, né? Digamos Red Spiral Novamente White Wall White Wall Nossa, que nome Difícil de falar White Wall Nossa Red Spiral de novo Eu acho que a Misty Concurrence Que eu não consegui Foi até a do Gelo Que é White Out Que chama Eu acho que é a única Concurrence Que eu preciso Pra poder fazer Pegar a conquistinha Ali, sabe? Shutter Heart Ó, conseguimos Um bom combo, hein, galera? E aquelas Dark Matter Dark Matter Não, Dark Energy Talvez eu apele pra elas Se for necessário, viu, gente? Porque essa batalha Que é bem chata No New Game Minus Que eu diga Bright or Friendly? Bright mesmo Vamos lá Não tô nem com o nível Do Do Miss Quick Eu quero continuar Os hits, né? Agora não deu mais 13 tá bom Vamos ver a combinação O que que deu no final White Out? Não, Luminescence Luminescence é forte É a segunda mais forte Então deu muito bom Só perde pro Black Hole Muito bom Tirou um bom dano dele Além de ter eliminado Os quatro elementais Beleza Agora o que a gente vai fazer É com a Ashe A gente vai vir Dar um dispelzinho Ao mesmo tempo Que com o Van A gente vai utilizar Um Molt Que é o Reflect Pra Vai ter uma Vai ter um Ué, pegou nela? Ah, ela não tava ainda Que droga É o seguinte Então Eu vou ter que castar Time Magic nela O Reflect manualmente Caramba Não tá dando tempo, velho Ah, porque a front Tá castando É Eu tô Com falta de cuidado Aqui, viu, cara Van Utiliza o Reflect Vai Perfeito Agora vai Vai pegar três vezes E vai pegar nele, ó Tá vendo? Ashe fica junto Deixa eu ver Como é que tá As Gambits Do Van Vou deixar no 60% Pra ele Agir antes O Bubble Sempre por cá também Quando ele vai Ele tá castando Um Aero já Que compensa A gente fazer agora A gente Quem puder Equipar Né With a Breaker Ou esse acessório Aqui, ó Eu acho que compensa Mais o acessório Só que é o seguinte Vamos equipar Alguma coisa na Friend Só pra tirar a ação dela A gente vem e tira Depois volta Com o Bubble Belt Isso aqui faz ela Cancelar a ação Que ela tá fazendo Trocar de acessório, né Qualquer outro item Trocar qualquer equipamento Com ele A gente vai fazer o seguinte, ó Catcher Hood Com ela Catcher Hood também E com a Friend Nem vou deixar o Bubble Belt Não Vou deixar o Ribbon Perfeito Ribbon tem que ter Alguém com o Ribbon Por quê? Porque isso aqui Dá Confuse A gente vai ter que E o E o Catcher Hood Quebra isso aqui na metade Beleza, perfeito, ó Alguém pegou Confuse Foi o Van Então o que a gente vai fazer Com ela A gente vai vir E vai curar O Van Pra ele não ficar saindo correndo Ao mesmo tempo Que a gente pode voltar Os acessórios originais Que é o Opal Opal E com ela O Bubble Belt, né Isso é perigoso Beleza Agora a gente vai ter que Curar isso aqui, gente Manualmente Por quê? Porque se você usar Um Elixir aqui Ele vai usar o Firga De novo Então O que a gente vai fazer aqui, ó Fiz a Netsuk Pelo menos com ela O Fiz a Netsuk Ele dobra A propriedade Restaurativa Do De item de cura Lá, ó 120 já tá muito bom Com a Ashe também E agora Raether No Van Eu não vou usar Um Mega Elixir Tá, gente Perfeito Agora eu vou voltar Aqui, ó Acho que nem precisa voltar Vou deixar assim mesmo Ela tá com o HP duplo Já Esse Reflect não pode acabar Vou ter que melhorar Esse daqui a pouco Eu tenho que ficar atento A isso aqui, ó Vou ter que deixar O Log de Combate ligado Firga Acabou o Reflect O que eu vou fazer agora, então Bem na hora que deu ataque Acabou o Reflect, né, cara Então Isso foi foda Hmm Piz a Netsuk O que eu vou utilizar Com ele aqui agora É o Reflect Emote Não, vou utilizar Agora não Porque ele tem Perigo de Morte Vou colocar Fiz Netsuk Todo mundo Pelo menos com 2 Nossa Quase que não deu tempo, hein Opa Ela não tá utilizando Porque ele não tem Reflect, né E ela não tem MP suficiente também Vans, tá muito parada Vai utilizar Um Dark Energy agora Perfeito É, o Dark Energy Aqui no final Foi muito bom E o Reflect Juntamente Com o Skat Qualquer magia de ataque Também foi muito bom Aqui, galera Então eu acho que isso Que facilita A luta Em si Um momentinho Aqui Só Ah, tá Que susto Achei que a gravação Não estava Né Essa foi uma boa estratégia Se a gente cria Se a gente cria o Esper Caos O reencarnado Vou desligar as gambas Aqui agora Senão a frame Vai ficar maluca Essa técnica Obrigado Enfim God Slayer Do Do Essa técnica do Reflect Com magias É muito forte Muito forte Muito roubada Também, né Mas tipo A gente deu nosso ataque Deveja ali pra derrotar O Chaos Que é um pouquinho chato Queria agradecer Novamente O Ken Hilde O Ken Hilde Que deu a sugestão Do NVIDIA Deixa eu ver aqui O RTX Voice Que realmente Tá tirando bastante Ruído Externo De carro Que tem bastante aqui Eu quero agradecer Ele Vou agradecer novamente Ao Alan Que deixou o link Agora atualizado Tá na descrição Da Da tradução E da tradução Sem aquele erro Do Chocobô Se você não quiser Enfrentar o Chocobô Toda hora Você instala Você desinstala Outra E instala Essa que eu vou passar Pra vocês Que ele deixou aqui Corrigido Mas se você quiser Que nem eu Quero deixar ainda A gente continua Com aquela tradução lá Eu quero ser novamente A ele O J Domingos E o Fermino Novamente Pra traduzir O jogo pra nós Então é isso Eu espero que tenham gostado Vou começar a jogar Elden Ring Em live Então me sigam na Twitch Eu não queria fazer Só na Twitch agora Pra ver se a gente Consegue fidelizar Um pouquinho lá E depois eu lanço O que eu fiz De live lá No Youtube Tá certo? Então se vocês puderem Assistir por lá Eu agradeço muito Porque o que pode Fazer o canal Continuar Vocês compartilharem O conteúdo Que eu agradeço muito Dá um like Comenta Qualquer coisa ali Gostou? Dá um like Não gostou? Deixa um dislike também Mas pelo menos Faça isso Porque né Eu tô vendo Que o conteúdo Tá relevante Em sentido de Estar alcançando As pessoas Que tem que alcançar E comenta qualquer coisa Lá mesmo A William Não gostei do vídeo William Gostei do vídeo William Achei que podia melhorar isso William Achei mais ou menos Mas comenta Qualquer coisa Você comentar lá Vai ajudar bastante Porque isso dá engajamento Dentro do Youtube Também E se puderem compartilhar Em outros lugares Também Pra atrair novas pessoas Agradeço demais Porque isso Vai digamos que Garantir o futuro Do canal Certinho galera Abraço pra vocês Tudo de bom Sempre Fechou? Então fechou Até a próxima E tchau E tchau